Salve, salve galera! Evento Need for Skins ainda rolando aqui no Keydrop E hoje eu vou fazer um pouco diferente No último vídeo eu testei a caixa DOD Que é a mais cara, porém essas Outras aqui um pouco mais baixas Só que também muito valiosas, estão mais Interessantes, então eu vou testar ao máximo Da melhor forma possível que é A batalha de caixas, a melhor forma eu digo Em quesito de Sei lá, dobrar o meu saldo aqui, quem sabe Tentar lucrar muito, porém É um risco maior, então vamos iniciar aí Com a caixa mais barata, caso a gente perca A gente vai dobrando, usando Duas, três caixas, depois testando outra E aí a gente tenta subir Nosso saldo, beleza? Lembrando vocês galera Quem usa o cupom CSR, ganha 10% De bônus aqui no Keydrop No seu depósito, e ainda concorre ao sorteio De uma faca pros depositadores Todo mês tem o sorteio de uma faca Então muito simples, vá no comentário fixado Ou no link da descrição Usou o cupom, pode escolher o melhor método Disponível aqui pra você, skins Picks, boleto Pega umas skins velhas aí pra você testar primeiro Joga aqui, ganha o seu bônus Os pontos do evento, vocês também vão ganhar aqui Ganhar pontos, que no caso são os combustíveis Desse evento O ouro pra gastar na área do ouro Além disso, vocês podem ganhar ouro grátis E uma caixa grátis todos os dias O evento, pessoal, é basicamente assim Você clica aqui, conforme você vai jogando Subindo de nível Você ganha recompensas também Skins e saldo Eu já zerei aqui E também no workshop Você vai montando o seu carro Vai combinando aí Os melhores itens, né? Porque cada um vale uma coisa E aí você tem que deixar o seu carro Mais caro possível Pra depois você vir ali E coletar os seus pontos Que nada mais é do que O combustível, né? Todo dia você consegue Coletar essa recompensa E enviar pra lá E com esses pontos Você vem aqui no trunk Ou no car stickers E crafta, por exemplo Deixa eu usar aqui E aí vai vir um item 20 reais Beleza? Vamos lá então, pessoal Vou fazer aquela batalha de caixas Começando tranquilo Com a caixa mais barata De 128 Vou criar essa batalha de caixas Com o bot Sempre Com o bot CSR Então vou colocar aqui Privado E a gente adiciona O bot CSR O que eu faço, pessoal? Geralmente eu começo Com o valor tranquilo Como eu tô com 28 mil É um saldo muito grande Eu consigo ir dobrando Dobrando Aumentando Pra gente compensar Essa aposta Caso a gente perca a primeira Ó, já mandou 570 ali pro bot Que isso 128 Vamos criar a mesma batalha Porém agora Duas caixas Skyline Eu acho que eu vou fazer O seguinte, pessoal Vou testar primeiro Uma caixa Pra gente realmente Ter noção do que Que tá dando certo Qual caixa tá interessante Então estamos aqui Primeiro na Skyline Caso a gente dobre muito E... E não ganhe Não fique legal Olha, outra USP do cara, mano Aí a gente testa Uma mais cara E vai aumentando E assim por diante Só que não foi pra mim, né? Vamos lá, novamente 4 caixas Skyline 513 Então a caixa é boa Depois eu vou mostrar pra vocês Os últimos drops Ela que custa 120 Tá dropando coisa De mais de 2 mil reais Então agora investimos 513 Precisamos Recuperar O que foi perdido também, né? Não adianta só ganhar nessa E... E pronto Então vamos torcer Pra vir uma faca Nossa, mas o bot Tá com muita sorte Que que é isso? Vai ser a terceira vitória Consecutiva dele A não ser que venha Uma faquinha aqui Na Skyline Na última Pode ser, hein? Vamos ver, vamos ver Olha aquela USP Opa! Meu Deus! Rapaz, a unitagem Tava nem tudo isso 2.121 Ele levou aqui 391 Voltou pra mim 2.512, galera Então as primeiras perdas Com certeza a gente cobriu Coisa linda, galera Começamos muito bem Na verdade começamos muito mal Só que no final das contas Deu certo Vamos agora pra caixa Supra Ela que é 256 Mesmo esquema Criei a batalha A caixa Supra Opa! Levamos Levamos, galera Não foi bom Mas... Vitória Skyline, ó Ela custa 128 Tá dropando Isso daqui 9 mil reais Caixa Parker 769 Tá dropando Legal também Caixa Pierce 384 Tá dropando E a Supra Que é essa que eu abri agora Mais ou menos Mas também tá dropando Vamos insistir um pouquinho nela Ganhamos a primeira O que eu vou fazer? Eu vou criar a mesma batalha A gente não teve lucro Porém a gente perdeu Então Não vou correr o risco de dobrar E entrar numa maré de azar aí Beleza, ó Perdemos agora Mano, não sei nem se vale a pena Eu continuar nessa caixa Ó, vou tentar a minha última, tá? Vou dobrar Porque eu não tô botando muita fé nessa caixa Sinceramente Eu já olhei ali os drops Quando a caixa é mais cara que outra E os drops estão piores Tem que correr Os drops recentes, né? O de... Opa 80 Nossa, nem isso Cadê ele valeu mais? Ixi Já foi, galera Vamos pra próxima Deixa quieto Essa caixa aqui tá bichada Péssimo, péssimo Ainda bem que a gente perdeu, né? Porque aí a chance da gente Ganhar na outra Teoricamente é maior Vou colocar agora Três da caixa Pierce Tá? Mil e tanto 1154 E a gente tá buscando aqui, galera Um drop absurdo Pra gente subir nosso saldo Tá? Não quero dropzinho Pra recuperar o que foi perdido Eu quero uma faca Ó, 150 dólares Toma, então 769 Na primeira aqui já matou Essa caixa aqui custa 300 e pouco, né? Meu Deus Outra Nightwish 855 Ó, já bateu O valor que a gente apostou Só que a gente não quer isso A gente quer mais Outra Nightwish 1296 É Não foi aquelas coisas, né, galera? Porque a gente acabou Não compensando O que se foi perdido Vamos dar mais uma chance Aqui pra caixa Pierce Vamos colocar duas dela Vamos testar ao máximo Essas caixas Nas batalhas Galera, já deixa o seu like É muito importante Vocês deixarem o like Pra eu continuar com esses vídeos Continuar com o sorteio Principalmente Então, deixa o seu like Seu comentário Postando dois vídeos por dia Meio dia e 18 horas E não deu nada Olha Headshot É, galera Parece que agora Vamos ter que partir Pra Parker Vamos apelar um pouquinho Caixa Parker Galera, eu não quero nem saber Já mandei três caixas Parker Porque eu tô sentindo Que é agora Tô sentindo que agora é o momento Bot CSR Vamos que vamos, galera Sorte pra mim Preciso de uma faquinha Pra salvar a gente Ai, veio pra lá Veio pra lá 1573 Mas calma Essa caixa é boa E ó Esses pontos que vocês estão ganhando aqui Também tá no jogo Olha a Gangner Ai, meu Deus do céu O cara estourou demais 4, 436 Mano, caixa boa, viu Nessa caixa Já pegamos três facas Duas facas E uma luva Vou ter que insistir Foi gasto aqui 2,308 Cara, eu vou na Parker de novo Dobrei, galera Dobrei Assim vai 4,617 Olha o win ratio dele subindo Tá ganhando muito de mim hoje Tá na hora dele começar a perder Bora, bora, bora É nosso, é nosso, galera Ah, você é louco, mano Não é possível, não Mas é bom, é bom Porque isso aqui vai voltar pra gente Tem que torcer Tem que torcer pro cara tirar coisa boa Mas a gente melhora ainda É uma faca que a gente precisa Dropar aqui Pra passar o saldo dele E estourar Olha a Gangner, mano 2.500 Calma, é uma faquinha pra gente virar Beleza, confia, galera Essa é a pegada 6,919 já por geral 7 contos já pra quem ganhar Headshot Tá bom, tá bom Tô na frente A última Feijão com arroz Nossa, a minha foi melhor ainda Feijão com arroz Não precisa de faca Eu também não Quero Calma, calma Viço 9.228 Tem que confiar até o final, galera Investimos aqui 4.617 Mais do que o dobro Na verdade, o dobro Praticamente o dobro, exato E é isso, galera Tem que torcer pra ele tirar a faca Porque Nessas caixas mais caras É um dropzinho Que a gente vira o jogo E foi o caso da Bayonetta Tiger Tooth Coisa linda, hein Agora O que que aconteceria, galera Eu teria que voltar aqui Para a minha aposta inicial Porém Quem já chegou até aqui Não quer isso Vou fazer o seguinte, ó Vamos adicionar novas caixas Eu vou insistir nessa Parker Que tá boa demais E vai ser um drop só Mesmo esquema Pra gente zerar aqui O nosso Gale Acredito que seja o último Depois a gente faz um upgradezinho Gostosinho 6.24 7.264 7.269 Não tô satisfeito, tá? Não tô satisfeito Quero mais uma dessa E eu quero perder, tá? Eu quero perder Pra poder dobrar Deixa o seu like, galera Vem pro Gdrop Com o Fonso SR Participa do sorteio da faca E toma Toma É isso que eu queria 1.433 Vem comigo, galera Vem comigo Todo mês tem uma faca Diferente pra vocês Beleza, galera? Tamo junto Dessa vez a gente Pega o Gdrop Um beijo Até a próxima E é GG E abraço Moleque Sai no pinote Esses bonecos Sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR até bigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa Banga Ruxa Mata Puxa uma De gol E dá um tiro Na lata